E Bertaz, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, o Hitbomb perguntou, o que o Bertaz pensa sobre aqueles empreendedores que falam sempre que ficam tristes ao ver que você é somente um CPF e não um CNPJ, você acha que realmente todo mundo deve ser empreendedor? Se sim, até que ponto? Cara, não necessariamente você tem que ser um empreendedor, mas o espírito empreendedor, eu acho que ele é muito importante. O que é o espírito empreendedor? É por mais que você não tenha uma empresa, você não produza algum serviço, não oferece serviço, não venda um produto, você consiga vislumbrar ali alguma coisa, né? Você vislumbra um futuro, você pensa ali no que pode acontecer, você se planeja, você executa, você traz ideias para o negócio, então assim, por mais que a pessoa trabalhe na CLT, tenha um emprego ali, ou até seja um funcionário público, cara, sempre tem alguma coisa que você possa melhorar. De repente você pode fazer um atendimento mais humano, você pode melhorar ali na tua área, você pode ser melhor, entendeu? Eu sei que às vezes o ambiente é muito complicado, às vezes tem empresas que são pesadas, de um ambiente pesado, então você acaba se deixando levar e falar, cara, está todo mundo fazendo de qualquer jeito, eu também vou fazer de qualquer jeito, porque eu não aguento mais. É difícil, é complicado a gente remar contra o ambiente, então se o ambiente está pesado, o ideal é a gente tentar converter, tentar mudar, mas às vezes a gente acaba precisando mudar o ambiente. Então se você muda de ambiente, você acaba ficando livre, é como se estivesse amarrado, cara, imagina um cara que está querendo correr, mas ele está amarrado, né? E o ambiente é isso, cara, se ele está contra você ali, é difícil você progredir. Então às vezes mudar o ambiente e ter esse espírito, né? Tipo, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso hoje, e amanhã eu vou procurar fazer melhor do que eu faço hoje. Eu vou aprender para como que eu posso fazer melhor, como isso pode ser melhor para os outros, né? Para os meus clientes, para os meus colegas de trabalho e tudo mais. Então eu acho isso bastante importante aí, entre o CPF e o CNPJ. Nem todo mundo vai ser CNPJ, mas se você for CPF, seja um excelente CPF. Sim, sim. Tem até um palestrante aqui, acho que é o Temer, que fala empreender é fazer o que você gosta com tesão e o melhor possível. Tipo isso, tá ligado? Então, tipo assim, tem muita gente que está no carteira de trabalho, que é muito mais feliz do que gente que está tentando empreender, porque acha que tem um negócio e vai mudar a vida dele. Mas ele não gosta daquilo, ele vai empreender de qualquer jeito. Se ele não tem a mentalidade que qualquer coisa que você for fazer, você tem que tentar se destacar. É tipo isso, independente se você tiver uma empresa ou não. Se o empreendedor não for tentar se destacar, for tentar fazer o mínimo, tipo, foda-se, tá ligado? Que diferença faz, que diferença faz. Eu acho que no Brasil isso é muito engessado na cabeça das pessoas, até porque quando você vai escolher uma faculdade ou algo assim, quando as pessoas te perguntam, aí você fala, sei lá, quero fazer história. Aí o outro fala, não, você tem que fazer engenharia, sei lá. Mas por quê? Porque o salário mínimo é tanto, tipo, a base. Porque é com isso que você se preocupa, o mínimo é o que você vai ganhar. Tipo, sempre, sempre, ah, o mínimo que eu vou ganhar, o mínimo que eu vou ter que fazer, aí eu estou de boa, tipo, esse é o pensamento. Exatamente. É, às vezes a pessoa acaba escolhendo, inclusive, a profissão pelo salário ali, né? Não está errado, mas, cara, fica meio difícil. De repente é uma coisa que você não gosta, é complicado. Tem até um caso aqui que eu acho, que eu passei, foi lá dentro da Gol, onde eu trabalho. A empresa estava em reformas lá no nosso setor, a gente acabou sendo alocado em outras áreas, né? Então a gente acabou, onde tinha espaço ali para trabalhar, a nossa equipe foi alocada. E, assim, cara, era um lugar que era bem longe, assim, eu não conhecia, dentro da própria empresa, era um lugar bem afastado, né? Era um prédio bem afastado, que lá dentro da sede são vários prédios, né? Tinha que passar por jardins, assim, e tal. E eu falei, caramba, nunca tinha vindo aqui. Aí, beleza. E aí, cara, era um corredor enorme, assim, cara, várias estações de trabalho, cara, cheio de gente e tudo mais. E eu, negócio sem fim, e parecia um labirinto o negócio, aí cheguei, pô, é aqui que a gente vai ficar. Legal. E eu sempre trabalhei no turno da noite, né? Aí, uma vez, eu fui no banheiro, aí tinha que passar todo aquele labirinto e voltar um pouco. E aí eu vi, cara, estavam todos ar-condicionados do setor ali ligado. Cara, eram seis daqueles ar-condicionados enormes. E aí eu peguei e falei, cara, não tem ninguém aqui. Era, tipo, nove e meia da noite, já tinha todo mundo indo embora. Cara, a galera largou todo o ar-condicionado ligado e não tem ninguém. Cara, eu rodei as mesas lá, acendi a luz, tava tudo apagado, achei um controle, eu fui lá um por um, eu desliguei todos. Aí eu fui pro banheiro. Eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu sou um louco bitolado? Aí eu desliguei, cara, ninguém tava usando aquele negócio. Eu peguei, sei lá, economizei, sei lá, cinco reais pra empresa de ficar o negócio desligado uma madrugada, né? E ia ficar até outro dia pra chegar. Aí eu peguei. Eu peguei e mandei uma mensagem pra uma amiga minha, que ela é empreendedora. Eu falei, tchê, eu chamo ela de tchê, que ela é gaúcha, né? Eu falei, tchê, cara, eu acabei de desligar todos os ar-condicionados aqui, não tinha ninguém usando e tal. Será que eu sou louco? Porque eu pensei, eu agi como cabeça do dono, pô. Se eu sou dono da empresa, cara, eu tô gastando dinheiro à toa ali. Não precisa daquilo. E aí você fala, cara, são atitudes simples. Cara, o que que me gastou desligar todos os ar-condicionados ali? Nada. E eu trouxe uma pequena economia pra empresa. Cara, é esse tipo de atitude que no dia-a-dia faz a diferença de quem tá ali querendo dar o seu melhor, né? Caramba. É isso aí. É algo simples, cara. Nada demais. Nada demais.